Oi turminha do Pré 1, tudo bom com vocês? A tia Maiara está de volta com mais uma videoaula de estudos sociais. Nela nós vamos falar sobre o folclore e sobre os dias do mês, tá bom? Então vamos ficar atento para a gente poder fazer um trabalho bem bonito depois. Dias da semana e os dias do mês também. Aqui nós temos os meses. Quem lembra aí quando a tia deu aquela aula falando sobre os meses do ano? Então vamos relembrar os meses? Nós temos quantos meses? 12, muito bem. O primeiro é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Alguém aí sabe o mês que nós estamos? Muito bem pra quem falou agosto. Arrasou, hein? Vamos para o próximo slide. Aqui ó, agosto 2020. Então, agosto ele começa no dia 1 e termina no dia 31. O dia 1. O dia 1 é o que está em azul, olha lá. O agosto começou no sábado. E dia 31 vai terminar o mês numa segunda-feira. Em agosto nós comemoramos o dia dos pais. Dia dos pais é sempre segundo domingo de agosto. O dia dos pais aí, ó, esse ano caiu dia 9 de agosto. O dia 9 está em verde. Dia 9 foi um domingo. Hoje é quinta-feira. Hoje é o dia 20. Vocês estão identificando aí o dia 20? E o dia do folclore é dia 22. Muito bem. Então, dia 22 nós comemoramos o dia do folclore. Isso aí. E agosto tem 31 dias. Muito bem. Agora vamos passar para o próximo slide. Está escrito aqui assim, ó. Agosto tem 31 dias. Que é o 3 e 1. Estamos no dia 20 de agosto. Quinta-feira. Tudo que está passando aqui a gente acabou de falar lá na foto do calendário. E também no dia 22 de agosto comemoramos o dia do folclore. Isso aí, meus amores. Vocês estão, ó, de parabéns. Olha aí, ó, a foto do folclore. Cada personagem é de acordo com uma lenda. Tá bom? Então, ó, até o próximo vídeo. A tia Kel, vocês faziam uns trabalhinhos bem bonitos. Tá bom? Prestou atenção aqui na videoaula? Na videoaula assistiu tudo direitinho? Vamos pegar agora o trabalhinho pra poder fazer. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. E lembrando, hein, ainda temos aquela atividade que a tia falou. Que depois de cada matéria nós vamos ter uma atividade voltada para o folclore. E hoje é dia de historinha. Tá bom? Beijo. Fiquem ligados aí pra poder assistir a historinha. Tá bom? Tchau. Oi, galerinha. Como estamos na Semana do Folclore, a tia Maiara veio aqui para contar uma lenda pra vocês. A lenda do boi Bumbá. Em uma linda fazenda, um lindo lugar, existia um boi. O boi mais bonito, o mais forte, o mais lindo. E ele sabia dançar, ó. E todos gostavam dele. Ele era muito forte. A dona da fazenda se chamava Jerusa. Ela estava grávida, perto de ganhar neném. Ela ficava só de longe admirando aquele boi lindo, dançarino. Certo dia, Jerusa, vou falar com seu marido, João. Oi, Jerusa. Oi, João. João, estou com tanto desejo de comer uma coisa diferente. O que, Jerusa? O que você quer comer? O que você quiser comer, eu arrumo pra você. João, eu estou com um desejo. Um desejo diferente. O que, Jerusa? O que você quiser, eu arrumo pra você. Pode falar, meu esposo. Não, João. É que eu quero comer língua de boi. Estou com o desejo de comer língua de boi. Língua de boi, Jerusa? É, João. Sim, João. Eu quero tanto aquela língua. Ah, não. No meu boi, não. Então, você quer que seu filho nasça com cara de língua de boi? Não, Jerusa. Então, pega essa língua pra mim. O fazendeiro, seu João, foi até o curral pegar a língua do boi. Ele foi muito triste. Nossa, muito triste. Ele não queria fazer isso com o boi, porque ele amava tanto aquele boi, mas também amava muito a sua esposa. Então, ele foi até o curral, arrancou a língua do boi e foi levar até Jerusa. Na mesma hora, Jerusa foi até a cozinha para fazer a língua de boi e matar o seu desejo. Fez um belo ensopado de língua de boi e comeu tudinho. E aquele boi, que era tão alegre, tão dançarino, já não era mais o mesmo. Os dias foram se passando e ele só ficava deitadinho pelos cantos e foi ficando mais doente, 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 até que um dia ele morreu. Quando amanheceu, João foi até o curral para ver seus bois e ficou procurando, ficou procurando, não achou o boi alegre, o boi dançarino. Cadê meu boi? E ele saiu procurando o boi que ele tanto gostava, até que uma hora ele encontrou o seu boi deitadinho do lado do reino. E ele saiu procurando pela fazenda, até que encontrou o seu boizinho deitadinho do lado do reino. Só que o boizinho já não estava mais vivo. E ele ficou tão triste, e ele foi até a fazenda para falar com a Jerusa sobre o boizinho. Jerusa! Jerusa! O meu boi morreu! João! O boi morreu! Não queria que isso tivesse acontecido, João. O que eu vou fazer agora, Jerusa? Jerusa se lembrou que o pajé curava muitas pessoas, então ela pensou que também poderia curar o boi dançarino. Vamos, Chico, vamos lá chamar o pajé para tentar salvar o boi dançarino. João amou a ideia. Então, eles foram até a trigo chamar o pajé. Até a fazenda, o pajé e os índios foram para poder tentar ressuscitar o boi. Eles bateram tambores, cantaram para poder trazer o boi de volta. De repente, o boizinho que estava morto, começou a abrir os olhos. E assim, ele ressuscitou. Eles ficaram muito felizes. E sabe qual foi a primeira coisa que o boi fez? Ele começou a dançar. E assim, todos ficaram muito felizes, porque o boizinho começou a dançar. E Jerusa prometeu uma coisa. Que todo ano, ela colocaria o boi dele em cima de um carro para desfilar pela cidade. Porque todos adoravam brincar, dançar com o boi bumbá.